Com ela, não tem meias palavras. Eu já tenho o amor. Agora, eu vou fazer de tudo pra conseguir o dinheiro e o poder. A ambição move sua vida. Eu não me envergonho de ser pobre. O que eu não suporto é continuar sendo. Tereza, finge ser o que não é. A Tereza é pobre. Eu já sei seu segredo. A bota de fome da nossa turma! O vexame. Ninguém vai voltar a me humilhar. Irá despertar. Nem tudo está perdido. O desejo de vingança. E eu juro que vocês vão se arrepender. Próxima segunda, 5 da tarde. Ela está de volta. Tereza.